Música Chicote nele Essa droga aí apareceu do nada Quando nós chegamos na frente da cadeia, ele se escondeu debaixo da cama Apareceu do nada, eu não tenho essa droga Ele é considerado um dos maiores traficantes da área Ele se escondeu debaixo da cama O Silas, vulgo o Djavan do tráfico Amar é o deserto e seus temores Que daqui vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Considerado um dos maiores traficantes Chicote nele Olha só a arma do máscara que nós encontramos Olha só Esse tamanho todo, esse calibre todo, o que é? Pra impressionar a vítima? Uma metralhadora E agora, como é que vai ser? Não sei Agora você já tinha visto uma arma com máscara? Nunca vi, novidade Quer dizer, as pessoas estão agora ampliando o poder do crime Além de usar arma para assaltos, estão fabricando Verdade, essa aqui é mais para uma arma de Itu, né? Do que de Belém Chicote nele Kachitata e kachitat pessoa Kachitata Kachitata